Fala galera, como é que vocês estão aí? Espero que tudo bem com vocês, bora começar aqui mais um vídeo no canal, tá? Hoje eu vou estar fazendo uma melhoria aqui no meu setup e eu queria que vocês acompanhassem comigo, o que você está fazendo hoje, tá? Hoje eu vou estar colocando meu monitor recente adquirido da Pichal CR27 Quad HD no monitor da LG, que também já fiz vídeo no canal para vocês aí, tá? Porém esse monitor eu não quis colocar ele porque a parte traseira dele é um pouco diferente, vocês vão estar vendo aqui no vídeo, tá? Algumas pessoas utilizam um adaptador para estar colocando esse suporte nele, porém eu achei o adaptador um pouco caro, tá? Os preços que eu vi, em torno de R$40, R$50 mais o frete, então ficaria R$70 o suporte, aí eu optei em não colocar. Eu ia colocar alguns calços, porém os calços também não ficaram legais, eu vou acabar, eu decidi em colocar o monitor direto na peça, o suporte direto na peça, tá? Aí vocês vão acompanhar comigo se vai dar certo, se vai funcionar, não coloquei ainda, como vocês estão vendo ele está no suporte metálico ainda. E eu vou estar colocando com vocês o suporte agora. Ele vai ficar em conjunto com o meu monitor da AOC também de 27 polegadas, porém Full HD. Aí vocês vão ver comigo como vai ficar meu setup, se de fato esse suporte vai realmente fixar de forma segura, né? Sem esse adaptador, tá? Então antes disso, eu peço que vocês, caso vocês não estejam inscritos no canal, peço que se inscrevam, curta esse conteúdo, ative o sininho de notificação para eu não perder nenhum outro vídeo que venha estar saindo no canal posteriormente, tá? Deixem nos comentários, sugestões, dúvidas. É claro. Vocês sabem que eu respondo a todos, eu tento responder a todos e é isso, tá? Bora começar o tutorial aqui. Vou estar desmontando a parte trás do monitor com vocês e instalando o suporte, beleza? Bora lá. É, tá bom. Voltando aqui pessoal, vocês estão aqui comigo na minha mesa, tá? Eu já virei o monitor aqui de cabeça para baixo. O suporte dele é bem simples, a fixação. Ele só tem uma trava aqui, a parte inferior aqui. Levanta e puxa a parte de trás. E o suporte está livre, a chave é essa aqui. Fica bem aqui, tá? Vou estar tirando ele aqui. Para estar fazendo essa melhoria, vou adquirir quatro parafusos, tá? M4. Porém, não achei de Philips. Encontrei apenas fenda. Ele é M4, ele é 4mm de largura e 16mm de comprimento de rosca, tá? E também comprei arruelas lisas. Quatro unidades de arruelas lisas. A gente vai estar instalando. Como vocês podem ver aqui, ó, o detalhe que eu comentei com vocês. Esse monitor, ele tem um rebaixo aqui na parte central, que é de aproximadamente 5mm. E acaba atrapalhando essa fixação e apoio. Aí, é o que eu comentei com vocês. Algumas pessoas utilizam o adaptador. Eu não vou estar utilizando, vou estar fixando ele direto aqui na peça. Tá? Pelo que eu vi aqui anteriormente, eu não achei que ele vai ficar ruim. Tá? Ele vai encaixar de forma perfeita. Acho que não vai danificar. O monitor não é tão pesado assim. Aí, eu vou estar instalando ele aqui. Primeiro, eu vou estar fixando ele com uma... Com um dos parafusos. Fazer um pré-aperto aqui com uma arruela, tá? Quatro parafusos e quatro arruelas. Já não cai mais. Vou estar colocando os demais agora. Leve aperto. E os dois da parte inferior. Assim, eu vou monitorar durante o tempo, mas eu creio que não vai ser necessário colocar calço nenhum, não. Então, eu vou estar, por enquanto, utilizando sem esse calço e estar acompanhando. Parafuso de 16 aqui, para mim, foi mais do que o suficiente. Pelo que eu medi aqui, tá? Deu espaço para encaixar o monitor, o suporte e dar aperto ainda dos 16 milímetros. Por que que eu optei? Um dos motivos também que eu optei em não utilizar esse suporte foi justamente essa parte inferior aqui que eu vou estar mostrando para vocês. A parte inferior, o furo, ele não é ablongado. Então, ele não deixa o suporte movimentar de forma alguma. Eu vou manter ele fixo aqui com essa parte aqui. E eu creio que ele não vai movimentar, não vai danificar. Ele está bem apoiado nessas partes aqui. Então, eu não vou optar em não utilizar o adaptador, pelo menos, por enquanto. E vou estar acompanhando. Outro detalhe, a chapa desse suporte, ela é bem espessa. Assim, pouquíssimo improvável essa chapa ter, ter alguma, amassar ou algo nesse sentido. Então, vocês podem ver aí, levantando ele com o suporte, tranquilamente. Esse monitor é leve. Então, pessoal, agora eu vou estar colocando ele na segunda parte da mesa, que está aqui. E vou estar mostrando para vocês como ele vai ficar com o outro. Beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto